E aí povo, beleza? Aqui é o Valopil, trazendo pra vocês mais um vídeo de Jurassic World The Game. Eu sou mesmo, galera. É o seguinte, tem algumas novidades aqui, anunciaram no jogo aqui algumas coisas. Deixa eu ver se tem batalha nova aqui. Ah, tem o cenário de batalha 51. Mas galera, olha lá, olha lá, meu DNA recarregou, vamos clicar. Xablau, cliquei. E para melhorar é apenas 5? Melhorei. Ih, tá melhorando aí, 28 segundos. Vou clicar mais um aqui. E beleza, olha lá, tá vendo que ele aumentou um degrau? E agora ele me dá 120 a cada 12 horas, rapaz. Olha só que maravilha. Só que eu tenho que esperar 11 horas novamente. Pegar um pouco aqui de comida, gastar aqui um pouco de grana e terminar aquela missão chata pra caramba. O que nós vamos fazer hoje, Piu? Vamos torrar um pouco, como eu posso dizer, fiz uma parte da missão. Agora falta 40 mil ainda das torres chatas pra caramba. Gente, é o seguinte. O que eu posso fazer? Ah, fazer a missão dos dinossauros no level 40. Faltam apenas 4. Vamos então analisar um por um pra ver em qual vamos fazer. Beleza. O tiranossauro recto acho que já dá pra incubar, hein? Deixa eu ver. Ah, 170, tô a fim de gastar não. Beleza, no mercado eu não tenho nada pra incubar. Então vou guardar lá, deixa assim do jeito que tá. Velociraptor, Ostrafica, Dimetrodon, de boa, de boa, nenhum desse daqui vai dar. Não esse, nem esse. Aqui também não. Vamos analisar um por um pra ver. Olha, o Fiacodonte faltava pouco pra pôr no 40. O Rajasauro acho que dá pra colocar. Beleza, o Rajasauro vai ser um então. O Rajasauro acho que dá pra colocar ele. Beleza, vamos tentar evoluir os que estão aqui ainda, né? É, pode ser que o Rajasauro não dê não, mas a gente dá uma adiantada, né? Porque como ele é um dinossauro super raro, ele não vai gastar tanta comida. Então vamos focar nisso, nos super raros para mais, para menos. Por exemplo, raro, super raro e comum vai gastar pouca comida. Entenderam? E aqui é de boa, é de boa, de boa. Beleza, eu não tenho pacotinho VIP pra pegar grátis, porque eu tô gravando vídeo junto com a atualização, né? Então não dá. Tá, aqui vai ficar pro futuro, porque eu acho que mesmo assim não vai dar. O Neissauro, não dá para Saurófilo também não. Anquilosauro eu acho que dá, hein? Não, não dá. Tem que ter algum no 30, gente. Eu não tenho nada no 30. Complicado. Se tivesse algum no 30 aqui, ó. Tuodengossauro. Eu acho que eu tenho ele lá, hein? Herbívoros. Tuodengossauro. Tuodengossauro. Putz, eu não tenho, gente. Fala sério, né, meu? Beleza, beleza. Aqui não tem nada. Triceratopo. Eoplocéfalo. Eu acho que eu tenho, hein? Eoplocéfalo. Putz, não tenho também, cara? Fala sério. Deixa eu ver aqui. Level 30 tem esse aqui. Dizungoraptoros. Putz, pior que ele é raro. Tá, gente. Vai ser complicado demais. Ah, Sercocichus. Verdade. Pelo menos um vai me salvar aqui. Sercocichus. Tá aqui, mas eu quero ver se tem mais algum. Que missão chata, né, meu? Pensa numa missão que vai ser horrível de fazer. Essa aqui. Olha o tanto de comida que eu vou ter que gastar nesse filho da mãe. Só olha. Olha isso. Gastei tudo. Fundir com quem? Eita. Eita. Ele faz um blaster. Caraca, ele faz um blaster. Putz, galera. Putz, galera. Eu vou fazer muito híbrido nesse game. Tá, a gente vai ter que fazer aqui. Não vou ter comida suficiente. Eu tô achando pra colocar o Tiranossauro no 40. Tem Gamze Rex pra fazer. Tem um outro blaster que utiliza o Sercocichus. Caraca, meu irmão. Nós estamos indo muito bem no game. Vamos lá. Tá, agora eu tenho que colocar esse no 10 também. Pera aí, gente. Pera aí. Olha como é importante ter Dinossauro no 30. Já dá uma beleza toda. Tá, vamos gastar lá no Tirano. A gente vai gastar tudo nele aqui, tá, gente? Tô gastando meu money aí. Mas nós vamos gastar tudo nele. Vamos colocar o safadinho lá. Beleza. Aqui. E pronto. Aí vai ter o Diplodator, se eu não me engano. Que forma com o Sercocichus aquele... Eu esqueci o nome. Que é um grandão, cara. Eu acho que ele... Ah, eu não lembro. Eu acho que eu tô confundindo os nomes. Mas, cara... Vai dar pra fazer cada Dino top aqui agora, hein? Absurdo. Indomis Rex agora. Porque eu vou colocar ele no 40. Mas, nossa. Indomis Rex ele vai gastar 29, cara. 29. Vamos pôr ele no 20 aqui. Vou gastar tudo minha comida. Acho que não vai dar pra fazer. Vou ter que ir lá no centro de trocas. Calma aí. Vamos alimentar o outro. Tomara que dê pra eu colocar meu 20 aqui, pelo menos. Beleza. Tá, não vai dar. Então deixa iniciando aí. Três horinhas. E aí ele vai pro level 21. Depois pro 30. Vamos lá no central de trocas. Ver o que tem pra gente fazer. Beleza. Hum... Não. Hum... Comida por carta também não. Pontos VIP por carta também não. DNA por... Opa! Aqui vale. Aqui vale. Aqui vale. 2 mil é pouco pra gente. Vamos ver aqui. Duas cartas por coisa. Tá. Deixa eu ver aqui. Duas. Vai ser... Não, não. Aqui não tem problema. Dane-se. Beleza, galera. Vamos dar uma olhada lá. O que mais a gente pode colocar no 40, né? Complicado. Eu acho que vou ter que incubar todos meus dinos. Ah, o Madjunga. Madjunga é baratinho. Dá pra colocar. Olha aqui. Cadê? 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 Madjunga. Peraí. Vamos lá ativar. Ah, deixa eu já. Vou falar pra vocês do novo boss que vai surgir aí em breve, tá gente? Vai ter um novo boss. Deixa eu ver. Se eu colocar dois Madjunga-sauros no 40, também funciona, né? Eu acho que sim. Vamos já aproveitar e fazer a missão aqui, ó. Pegar um pouco mais aqui. Beleza. Ó. Vai ter aqui um novo chefão em 18 horas. Se eu não me engano... Deixa eu ver nas notícias. Notícias. Oxi. Aqui. É o Máquina de Guerra. Juggernaut 32. Aleta vermelho. Beleza. Beleza. Se eu colocar dois Madjunga-sauros no 40, ele continua? Ele vale para os dois a missão? Hum. Não sei, hein? Tá. Eu tenho bastante lá. Vamos ver o que eu tenho bastante. Argentinossauro. Tá no 30 já, né? Tá no 40 já. Beleza. Alanga. Tropegnautus. Labiridodonte. Gualong. Pelicanemimo. Bonitossauro. Super-sauros. Goloborincos. Vai lá. Incuba. Vou acelerar e ver onde que ele tá. Acho que dá pra fazer essa missão de boa, hein, gente? Dá pra fazer de boa. Ai, ai, ai. Já tem no 40. Filha da mãe. Igual o Long. Será? Vamos ver. Igual o Long. Pode ser que eu tenha. No 40 também. Putz. Tá no 40 também. Ah, fala sério, né, meu jovem? Pelicanemimo. Bonitossauro. Super-sauros. Super-sauros não dá. Gigantossauro. Putz. 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 Vamos encubar isso aqui. Vamos ver onde que ele tá. Uma estrela. Raro. Ai. Level 10. Eu tenho que comprar um monte. Putz, gente. Não vai dar, não. No 30 aqui eu tenho pouco. Acho que dá pra colocar... Vai faltar um. Seu nome. Aqui. Vou fiar codonte. Vou fiar codonte dá. Qualquer outro que tava por aqui. Rajassauro também. E é isso. Vai ser isso, eu acho, hein. O jogo não tá tendo atualização ainda. Vou esperar final do... De semana. Pra ver se eles colocam mais alguma coisa aqui. Por enquanto eu tô planejando aí. O que que eu vou colocar. O que que eu vou expandir, né. Agora que eu tô com comida. Vamos gastar em alguma coisa, então. Putz. Isso aqui tá... É que tá tudo lá incubando, né. Deixa eu ativar, vai. Deixa eu gastar. Dane isso. Vamos gastar. Vamos gastar de boa. Vamos fazer então o episódio do Tirano Sorrex no 40, vai. É que não vai dar por causa da comida, né. Mas não tem problema. Beleza. Aí, de boa. Level 21. Vamos pôr ele no 30. Vamos gastar toda a nossa comida. Não tem o que fazer, né. Vamos lá, então. Colocar ele no 40. E aí, já fazer mais uma parte da missão. Aí, vai sobrar dois ou três, se eu não me engano. Acho que é dois. Beleza. Iniciar. Acelerar. Ver o resultado. Putz. Eu tô gastando muito dinheiro. Dennis, é um vídeo especial mesmo. Vou ganhar bastante daqui a pouco. Ih. Acabou minha grana. Quer ver? Ih. Ferrou. Ih. Falhou de novo. Mas é isso aí, galera. Eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui. Só se eu ir lá. E ver se tem alguma coisa de troca de dinheiro. Mas acho que não vai ter, não. Deixa eu ver. É. Duas cartas. Vamos trocar pra ver. 78. Mais 27. Eu não tenho mais essa carta. Tranquilo, então, galera. Nos vemos no próximo episódio, se eu coletasse esse último Majunga. Vai lá, Majunga. No próximo vídeo, vamos ver se vai ter algum evento novo, diferente, né? Vamos acompanhar aí o final do ano pra ver se libera alguma missão nova. Um like favorito. Se inscreva no canal para os próximos vídeos. Lembrando que aqui quem fala é o seu grande amigo Pio. Um beijo. Um abraço. Fuuuui. E aí E aí Obrigado.